O que pode ser tranquilo é sempre uma confusão Horas fora nesse raciocínio, tudo é distração Mucina, geladeira, televisão Lingual e alvoteira, sono e paixão Pão quente, amor que esfria, tic tac, tic toc Família, sol, pipoca, coca e ladrão Gastei a tarde inteira em contratempos mil Onde é que eu estava mesmo a ideia sumiu O que pode ser tranquilo é sempre uma confusão Horas fora nesse raciocínio, tudo é distração Mucina, geladeira, televisão Lingual e alvoteira, sono e paixão Pão quente, amor que esfria, tic tac, tic toc Família, sol, pipoca, coca e ladrão Lingual e alvoteira, se passei, 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 se passei Se inscreva no canal Se inscreva no canal